Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje eu estou aqui para trazer uma dica sensacional para você que é dono de um Playstation 3 ou um Playstation 4 ou não precisa nem ser dono só do console, você pode ser dono só dos controles, é isso aí porque hoje eu vou ensinar você a como cuidar muito bem na hora de recarregar aí o seu controle tanto do play 3 quanto do play 4 o que acontece? Muita gente acaba fazendo o que? Como hoje em dia essa tecnologia nova aí do USB e tal da bateria do controle do Playstation 3 e do play 4, você só conecta ali o cabo e pode ligar como é o USB a saída né, você pode ligar no computador, pode ligar no videogame, pode ligar em qualquer coisa que tiver um cabo USB para entrar até no DVD, você tem um DVD aí, dá para você ligar o DVD lá que ele vai recarregar mas o que acontece? Isso é muito perigoso para o seu controle, porque o que acontece? O nível de voltagem que acaba saindo desses outros aparelhos do PC, do DVD ou até mesmo de qualquer outra coisa, torradeira se tiver USB dá para você ligar, acaba sendo diferente do nível de voltagem que os controles estão acostumados né cara, então o que pode acontecer é que pode danificar né, dá uma queimada, dá uma voltagem a mais ou as vezes até a menos e dá uma danificada na placa interna do controle, o que vai fazer com que as vezes ele continua funcionando, mas ele pode dar alguns defeitos, ele dá aquele mau contato sabe, as vezes você aperta o botão e naquela hora não funcionou, pode ser um defeito na placa que vai te custar uma boa grana então o que a gente aqui da Joinville Games recomenda é que você realmente só ligue e só carregue o seu controle tanto do Play 3 quanto do Playstation 4 no próprio console tá pessoal, só vai lá e conecta o cabinho realmente do controle direto para o console tá, não ligue no seu computador, não ligue aí na sua torradeira em nada que tiver USB realmente foque no seu console tá, outra boa dica que a gente dá é para você usar geralmente só o cabo realmente que vem já com o videogame né, ele geralmente vem um cabo para você recarregar para você não usar outros cabos, porque é o cabo mais seguro né, o cabo que a Sony recomenda que você use mas sei lá, aconteceu um problema, quebrou o cabo, você perdeu, é muito fácil acontecer esse tipo de coisa a gente recomenda que você não compre um cabo desse jeito aqui, tá vendo como ele é fininho? ele é muito fininho esse cabo, o que pode acontecer? às vezes os componentes aqui, os fios que passam por dentro, podem dar problema, pode quebrar muito fácil e também às vezes o fio como é mais fino, ele é um pouco mais vagabundo assim, digamos assim, esse cabo e ele pode não passar também a voltagem necessária para o seu controle e aquele problema que eu falei de você ligar em outros aparelhos, pode vir a dar às vezes com esse cabo aqui mesmo então a recomendação que a gente faz para vocês é que se você precisar utilizar outro cabo que não seja o original você compra um cabo assim, um pouco mais grosso, você está vendo com um pouco mais de qualidade você vai gastar um pouquinho mais, com certeza, mas no futuro você não vai se preocupar em gastar com controle que você vai sair bem mais caro do que com o cabo, né pessoal? então é isso, essa é a nossa dica aqui de hoje para você que é dono de um controle de Play 3 ou Playstation 4 mas olha só que legal, essa dica faz parte de um manual que a gente aqui da January Games preparou para vocês com várias e várias dicas para os seus consoles, é para você cuidar do melhor jeito possível dos seus consoles a gente tem para Play 3, Play 4, Xbox 360, Xbox One e Nintendo Switch a gente tem esses cinco manuais que estão para vocês aí disponíveis na descrição desse vídeo tem um link lá, você vai lá, acessa, faz o cadastro rápido, escolhe qual que você quer ganhar lá e você vai receber lá no seu e-mail, né? o seu manual que você escolheu e também o link para você poder baixar os outros manuais aí que você quiser, né? então todos os manuais estão lá, está muito bonitinho, com dicas sensacionais para você cuidar muito bem do seu console e não precisar pagar caro aí no conserto deles então é isso, essa era a dica que a gente tinha para trazer aqui para vocês por hoje espero que tenha ajudado deixe aí nos comentários sugestões de outras dicas que vocês querem ver aqui no canal da January Games e é isso aí, siga as nossas redes sociais, se inscreva no canal, acompanhe os nossos outros vídeos e no mais, é isso aí, vamos ficando por aqui um abraço para vocês e também um beijo de lábios gordos um beijo de lábios gordos